Conexão com Deus JGTV e Mais Brasil Produtora apresentam mais uma produção Conexão com Deus Oferecimento Loja casual à moda do seu jeito Confecções, calçados e acessórios masculino e feminino Beto Ferragens, 19 anos Serralheria, vidros temperados e comunicação visual e prestação de serviço Cotricel, 62 anos plantando desenvolvimento Cicred, gente que coopera cresce O dinheiro que você investe no Cicred é reinvestido na comunidade Conexão com Deus Um programa dedicado a todas as manifestações religiosas de São Cepé Falando de fé, religiosidade e sua conexão com Deus E o nosso Conexão com Deus de hoje Hoje visita a Associação Pomba Branca E o assunto é Seite Onoe Nós vamos conversar com a presidente da associação Que é a Mônica Coutinho da Silva Para nos falar sobre o trabalho desenvolvido aqui em São Cepé E até explicando para quem não conhece O que é a Seite Onoe É uma religião, é uma filosofia de vida Mônica Muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês Eu reverencio o Deus interior que existe em cada um de nós Muito obrigada A Seite Onoe Ela foi fundada por Mestre Massahar Taniguchi E na época da fundação Ele para registrar Ele precisou registrá-la como uma religião Mas ela é tida por muitos como uma filosofia de vida E também como religião E o trabalho de vocês aqui em São Cepé Existe há quanto tempo? Como é que funciona? Quem participa? As nossas reuniões acontecem todas as terças-feiras Às 20 horas Aqui na Associação A Rua Antão Faria 741 Existe em São Cepé Há quase, acho que uns 30 anos A Associação Pomba Branca E os encontros são abertos A todas as pessoas que quiserem participar A Seite Onoe Também a gente destaca sempre Que não tem sectarismo religioso É aberta a qualquer tipo De religião De pessoa que queira participar E como é feito Digamos, essas reuniões Elas são palestras Elas são grupos de estudo Como é que funciona? Na primeira terça-feira do mês É feito o grupo de estudos De revistas Então a gente estuda As revistas sagradas do mês Que está iniciando Na primeira terça E nas outras terças-feiras Elas são com palestras E a gente recebe preletores Que vem da cidade de Santa Maria São Gabriel, Caçapava E aí se fala dos mais diversos temas? Sim, dos mais diversos temas A Seite Onoe ultimamente Preocupa-se bastante Sempre se preocupou E ultimamente mais ainda Com os temas relativos à natureza Ao meio ambiente Certo Vocês têm encontros, digamos Regionais ou estadual Ou até em âmbito nacional? Sim Acontecem bastante encontros assim Este final de semana Nós participamos em Santa Maria O seguinte final de semana agora De um ciclo de estudos da prosperidade Tem alguns adeptos Alguns associados daqui Que participam em Santa Maria No final de semana passado Nós participamos de um seminário Na Academia de Treinamento Espiritual Santa Tecla Em Gravataí A Seite Onoe é movimento É bastante movimentado E aqui na associação Nós fizemos na primeira terça Primeira quinta-feira do mês Uma maratona de sutra Que é a leitura da sutra sagrada Na segunda terça-feira do mês Nós temos um grupo Que estudamos o livro A humanidade é isenta do pecado E na terceira quinta-feira do mês Nós temos o grupo de estudo Dos divulgadores da associação O nosso programa Ele é o Conexão com Deus, né? Eu te pergunto Como você se conecta com Deus? Como a Seite Onoe vê essa questão Da conexão De chegar até Deus? Como a gente acredita Que Deus é o bem Que Deus é amor Entendemos que Toda vez que nós praticamos o bem Que nós manifestamos o amor Nós estamos conectados com Deus Porque a gente sabe Que Deus criou Só o que é bom O que é belo O que é bonito Criou só o bem Então desta forma Nós estamos conectados com Deus E também nós temos A meditação Shinsokan Que é uma prática Que nos conecta com Deus É um momento É um momento de conexão com Deus Onde a gente Se eleva o pensamento A Deus E fica por instantes Por momentos Minutos A gente vai gradativamente Aumentando esse tempo Que a gente consegue Ficar em conexão com Deus Bom, vocês trabalham Em termos de associados Para participar Tem que ter uma mensalidade Como é que funciona isso? Não, não precisa mensalidade Pode participar qualquer tipo de pessoa E a associação Mas assim Depois que começam E quiserem se inscrever Na missão sagrada Que na Sei Tchanoê Tudo é baseado na oração Então a gente Associa as pessoas A missão sagrada As pessoas que a gente quer Um titular Associa os demais E essas pessoas Recebem oração E ali sim Tem um custo Mas independente Não precisa Pagar mensalidade Nenhuma Para participar Como é que vocês tratam A questão O bem e o mal? A gente vê E a Bíblia também nos diz Porque a Sei Tchanoê Também sem sectarismo Ela se baseia muito Na Bíblia também A gente vê que Deus Ele só criou o que é bom Só criou o bem Então o mal Ele não é criação de Deus Porque a gente escuta Desde que a gente é pequeno Sempre Que Deus criou tudo E que quando Deus criou Ele viu que tudo estava muito bom Então quer dizer Que ele não criou nada Que não fosse bom E o mal se manifesta Através das pessoas Que com a mente Em ilusão As pessoas quando não estão Sintonizadas com Deus Manifestando uma ilusão Vem as coisas distorcidas E aí o mal se manifesta Quer dizer O mal está no homem Na humanidade Nas pessoas Assim como o bem também E como Digamos Se purificar Para chegar Então A se conectar Com Deus Para buscar Essa Digamos Não diria a perfeição Mas um aprendizado Um melhor Uma Viver uma vida melhor A gente é um ser Constantemente Em evolução Então A gente Com através De leituras Das próprias Palestras Que a gente assiste A gente vai Eliminando da mente Certos vícios Que a gente tem E a gente tem Práticas também Existe a prática Da purificação da mente Onde a gente Retira da mente Colocando no papel Tudo que nos incomoda Tudo que é negativo Aí depois A gente faz Aqui na associação A gente queima Esses pensamentos Essas Essas angústias Essas raivas Essas coisas negativas Que tem na gente E faz a leitura E entendemos que Quanto mais A gente reza Porque é dito Que orai e vigiai Então A gente tem que vigiar Os nossos pensamentos As nossas Palavras As nossas atitudes E assim A gente vai Se purificando E evoluindo Nós estamos Num processo De evolução constante Bom Quer dizer que Pode ser católico Pode ser umbandista Da Assembleia De Deus Enfim De qualquer credo Vocês aqui Estão acolhendo a todos No sentido de que Não se prega uma religião Mas na verdade Uma Uma Busca De perfeição Com Deus De ser De se purificar Essa é a ideia Da Sete Onoi É isso? Sim É isso mesmo Existe todo tipo Acolhe-se todo tipo De pessoa Vindo de qualquer Religião Em busca Desta Nesta caminhada Em busca De nos aproximarmos Mais de Deus Mônica Muito obrigado Por ter nos recebido Eu que agradeço Estamos abertos A visita de vocês A hora que Vocês e a comunidade Quiserem participar Todas as terças-feiras Às 20 horas Estamos aqui na associação Para recebê-los Muito obrigado Muito bem Obrigado então A Mônica Coutinho Presidente da associação Pomba Branca Da Seite Anoê Que fica localizada Aqui na rua Antão Faria Para quem Os antigos mais Que acompanham a gente E conhecem a cidade No antigo Ladeira Bar No antigo Estabelecimento Do seu Manequinho Na descida Do ladeira É aqui que funciona A sede então Da associação Esse foi o nosso Conexão com Deus Deste sábado Conexão com Deus Um programa Dedicado A todas as manifestações Religiosas De São Cepé Falando de fé Religiosidade E sua conexão Com Deus JGTV E mais Brasil Produtora Apresentam Mais uma produção Conexão com Deus Oferecimento Loja casual A moda Do seu jeito Confecções Calçados E acessórios Masculino E feminino Beto Ferragens Dezenove anos Serralheria Vidros temperados E comunicação visual E prestação de serviço Cotricel Sessenta e dois anos Plantando desenvolvimento Cicred Gente que coopera Cresce O dinheiro que você investe No Cicred É reinvestido Na comunidade Conexão com Deus Um programa Dedicado A todas as manifestações Religiosas De São Cepé Falando de fé Religiosidade E sua conexão Com Deus A CIDADE NO BRASIL